Olá pessoal, aqui é o professor Jonathan Fernandes falando com vocês para mais uma dica Suzuki. Como vocês viram no último dia, no último vídeo, tentando alterar um pouco, fazer algumas mudanças nas dicas Suzuki, mudar um pouco o ambiente, trazer vídeos um pouco maiores, aprofundando mais nos temas. Nada mais criativo do que fazer um vídeo dentro do carro. Então a nossa dica Suzuki de hoje vai para encarar os medos. A gente sabe que uma trajetória como professor sempre é de altos e baixos, a gente não acerta sempre, não é só vitória. Quando a gente começa a julgar um alto nível como professor, a gente sabe que vão aparecer vários desafios. No caso, para quem é aluno Suzuki, professor Suzuki, sabe que às vezes a gente tentamos blindar os alunos nessa questão de encarar certos desafios mesmo que um profissional, um virmice, vai passar futuramente. Inclusive a gente tem essa questão das aulas em grupo, inclusive tem esse lema de cooperação e não competição. Mas para os pequenos, hoje, lógico, tem professor Suzuki, inclusive treinador do método Suzuki, que leva seus alunos para concursos, tudo, mas um certo nível foi um pouco blindado isso. Mas para eles não sofrerem, talvez, antes, mas a gente sabe que uma vida de músico profissional sempre vai ter uma competição, esse nível aí de exigência para você fazer um concurso, para você passar numa orquestra, para você também manter em um alto nível técnico musical, para você mesmo que for, para tocar em casamento, precisa disso. Porque sempre vai vir aí novos violinistas estudando, conquistando o seu espaço, que também é por direito. Então tem essa questão aí de sempre estudar, sempre evoluir, como violino também, como violinista. Aí na vida do professor não é diferente. Então eu falei sobre as crenças limitantes, como a síndrome do impostor. Então, às vezes é medo, medo de passar aquele obstáculo, medo de fazer o seu primeiro recital. Isso acontece com os prodígios, às vezes tem um alto nível, evolui super rápido e tem medo da derrota. Tem medo, às vezes, de fazer, por exemplo, no caso de um violinista prodígio, de errar no recital. Às vezes tem medo de qualquer outra área. Às vezes é um prodígio em qualquer área, tem medo, às vezes, de decepcionar. Também tem a questão do orgulho, de decepcionar a família, de decepcionar os fãs. Inclusive tem uma história, eu não vou saber agora, eu ouvi isso num retiro, retiro em algum festival de música, há muito tempo, eu era criança. Eu lembro da história, inclusive eu falo sempre essa história com meus alunos, mas eu não vou ter o nome exato, assim, ou o local. Mas tinha uma violinista, né, prodígio, assim, pequena, assim, tocava super bem, desassolava com todas as orquestras, assim, né. E nessa ela foi fazer um concerto e o professor falou a seguinte frase pra ela, não sei se ela tava um pouco nervosa, não sei o que tinha acontecido, o professor falou pra ela, fica tranquila, né, quem ali da plateia ninguém entende de nada, né. Vamos dizer, no nosso português de hoje, né, tudo assim, saco de batata, ninguém entende nada ali que você está tocando, então fica tranquilo que você vai ser super bem. E essa violinista foi, né, pra esse concerto, e quando ela chegou assim, ela olhou pra cima, a primeira fileira, assim, né, da plateia, estava um dos melhores violinistas, né, da época, né. Eu não lembro o nome de todos, mas, né, pelo que vem na minha memória, parece que era o Raifetz, o Oyser, que o Grumio, tipo assim, eram, assim, os top dos top dos top dos violinistas que estavam ali na frente dela, né. Aí ela travou, travou mesmo, assim, o medo bateu e ela não conseguiu tocar, né, ela saiu do concerto e nunca mais, assim, realizou concertos com a orquestra, né. Parou mesmo de tocar porque teve esse choque, né, o professor falou que, né, que ninguém sabia de nada, né, que ela tinha que ficar super tranquilo, e aí quando eu vejo os melhores violinistas e estava na minha frente assistindo, e só pra, né, terminar a história, depois ela voltou a tocar, né, anos depois, ela voltou a tocar com o violino, mas, lógico que, assim, não seguiu, né, profissionalmente, assim, né, carreira solista, mas ela voltou pelo objetivo que ela tinha como violino, né, que ela fazia aquilo por prazer, porque ela gostava, né. Aí na vida do professor também acontece isso, né, então, às vezes você vai ter o seu primeiro recital, que às vezes, por exemplo, ah, não fiz meu recital ainda, né, então tô com alguns alunos ali, ah, o seu aluno já, né, te considera, acho que você, né, é um super professor, aí você tem medo, né, ah, será que o seu vôo no recital, né, aí eu vou travar, talvez meus alunos vão travar os pais, né, vão ver que não é tudo aquilo que eles imaginaram, né, ou quando você tá no alto nível já fazendo vários recitais, ah, mas será que o meu aluno deve participar desse concurso, né, porque ele vai se decepcionar, ou os pais vão se decepcionar, ou eu vou achar que, às vezes, esse aluno já é o top e vai chegar lá na hora e ele não vai, né, não vai conquistar, não vai, né, então sempre existe esse medo, e a questão do medo é que você acaba não jogando um nível de jogo maior, né, você trava ali, né, ah, não, eu só consigo ensinar volume 1, né, ah, não, volume 2, né, eu tenho medo de não conseguir ensinar, então não ensina, e você não joga, né, então você não vai pro próximo nível, né, e tem atletas, inclusive, né, a questão do prodígio, o que acontece é deles ficarem limitados ali, né, não, então eu sou bom nisso, todo mundo me reconhece, né, por causa dessas habilidades, então fica ali limitado, né, por isso que uma grande porcentagem dos prodígios não continuam assim, né, você vê, nossa, essa criança é super potencial, não continua por causa disso, né, às vezes tem medo de decepcionar, né, então para, acaba, não, eu sou bom nisso, eu vou só até esse nível, né, o próximo nível eu não vou, porque eu vou, possivelmente eu vou errar, né, ou eu tenho uma grande chance de eu não conquistar, e eu vou decepcionar, então eu não vou ser mais o prodígio, né, e essa questão do medo é justamente isso, né, para você encarar o próximo passo, encarar os seus medos, pensando já na derrota, pensando que não, eu vou jogar um alto nível que pode ser que eu erro, né, então se você, por exemplo, está fazendo aí uma média de um recital por semestre, ah, fazer três recital é muita coisa, né, três recital por semestre, né, aí talvez você vá lá, tenta fazer, um não dá certo, às vezes não conseguiu preparar direito os alunos, o outro às vezes não conseguiu o local para, né, para o recital, talvez o outro você não conseguiu, é, o pianista, então dá alguma coisa errada e você acaba pensando, nossa, né, eu acho que esse, eu não estou no nível para jogar esse jogo ainda, mas você só vai se capacitar nesse nível de jogo se você realizar esse nível de jogo, né, até talvez um dia você consiga, né, fazer vários recitais, por exemplo, em dois em dois meses, preparar bem a sua classe, fazer um super recital, e você começa a pensar a possibilidade de você fazer um recital por mês, né, que é outro jogo, né, é uma outra eficiência nas aulas, é otimizar ainda mais o tempo, né, é ter outras parcerias, tudo envolve outras coisas, né, então o medo, primeiro assim, você tem que identificar, né, qual é o seu medo, qual é o próximo passo, né, qual o seu medo, né, que te impede de evoluir, e segundo é encarar, né, e contar com a derrota, realmente, contar que às vezes não vai ser isso 100%, né, feito é melhor que perfeito, né, contar que às vezes não vai ser aquele super recital, ou que, ah, eu tô com medo de me não prestar, né, esse concurso, prestar essa prova, preparar, ó, pode ser, né, que não dê certo, né, importante é a experiência, importante você fazer, né, não contar que, né, nos 10 testes de orquestra, nos 10 provas que você vai fazer, você vai passar em todas, né, mas é às vezes comemorar, porque talvez de 10 você pode ser que passe em uma, de 10 você passe em 5, de 10 passe em 9, né, nunca assim, a 100%, né, assim como todas as profissões, todas as áreas da nossa vida, não é, né, um gráfico assim, né, certinho, sempre é, né, altos e baixos. Uma coisa que eu falei do jogo dos recitais a longo prazo, então não é pensar em um recital por recital, é pensar no recital depois de, né, na sequência de recitais depois de um ano, então comparar o recital de janeiro com o recital de janeiro do ano que vem, como que foi, teve evolução, meus alunos, né, estão evoluindo, porque às vezes entre um recital e outro, né, sempre vai, né, vai ter alguma coisa pra ajustar, né, então nesses ajustes, né, ou nesse gráfico aí, né, que ele não é uma linha reta, né, eles podem aparecer, né, preocupações, medos e travar, né, nossa, né, esse recital aqui não deu certo nisso, não funcionou essa coisa, ah, eu acho que eu não, né, não sirvo pra isso, acho que eu não, né, não tenho capacidade pra isso, não, né, ter, encarar o medo, sabe, né, a derrota, né, e as falhas vão existir, encarar isso realmente pra prosseguir, né, tanto você como professor, né, estar ciente disso, né, e também passar isso aos poucos pros alunos, lógico que uma criança de dois anos, três anos, a gente não vai falar isso, né, por isso que a gente tenta blindar ao máximo deles ali pra ter uma melhor experiência possível com o violino no início, né, mas a gente sabe que aos poucos precisa ser quebrado isso, né, a gente precisa dar alguma música, às vezes um desafio maior pros alunos, né, pra ver se eles vão ter a garra de conseguir, né, aquele desafio ou não, ou talvez vão precisar de um tempo maior pra conquistar aquele desafio ou aquela habilidade ou tocar aquela música, ok? Então essa aí foi mais uma dica Suzuki, esses vídeos vão estar disponíveis no Facebook, Instagram e YouTube, então se inscreva lá no meu canal do YouTube pra receber mais conteúdo, lá também você pode apertar, eu gosto de assistir os vídeos no vezes dois, né, isso é uma, eu lembro da faculdade que eu até discuti isso com os meninos lá, porque eu assistia séries, eu colocava no vezes dois pra assistir os vídeos mais rápido, e eles, nossa, brigavam comigo, não, como assim, você assiste vídeo no rápido, não dá pra entender nada, até minha família, né, eles falam, nossa, como você consegue assistir os vídeos rápido? Porque assim, eu consigo, às vezes, né, absorver mais conteúdo, né, às vezes eu tenho alguma coisa, assim, rápido pra fazer, então eu consigo, às vezes, ouvir um podcast, engraçado que depois liberaram essa opção no WhatsApp, né, de você apertar o vezes dois lá, então aí eu falei, olha, tá vendo, não era só eu que fazia aquilo não, né, do vezes dois, mais pessoas, então no YouTube também tem essa possibilidade, né, pra quem quer consumir os conteúdos, né, as dicas Suzuki mais rápido, você pode apertar lá o vezes dois, que eu faço muito disso, então é isso, siga lá nas redes sociais, e até a nossa próxima dica Suzuki, e deixa nos comentários qual que é, né, dúvidas, né, se você gostou, deixa alguma coisa aí pra mim realmente, né, fomentar, né, porque eu vendo que vocês estão assistindo, estão gostando, que me dão, né, novas ideias aí, sugestões pra produzir outros vídeos como esses. Então, grande abraço e bons estudos aí, sucesso com seus alunos.